Reportagem do jornal O Globo. Não, eu tô aqui com a pauta repetida. Muito bem, os protestos no Irã, pauta 3, chegaram ao seu terceiro dia consecutivo nesta segunda-feira, após o governo do país ter admitido que foi o responsável pelo erro humano que derrubou um Boeing 737 ucraniano com 176 pessoas a bordo. Nas manifestações que se alastraram por outras cidades ao longo do fim de semana, é possível ouvir manifestantes pedindo até morte aos ayatolais, enquanto a polícia reage com munição e bombas de gás. A polícia do Irã diz, no entanto, que não usou força letal nos protestos. Vídeos dos protestos parecem questionar essa versão. Um dos principais locais de manifestação neste domingo foi o entorno da Universidade de Tecnologia de Sharif, no Teherã, onde as pessoas se reuniram para uma vigília em homenagem às vítimas do Boeing 737. A fúria contra o governo do Irã marcou uma reviravolta inesperada para os líderes em Teherã, depois que centenas de milhares de cidadãos iranianos foram às ruas lamentar o assassinato de Qasem Soleimani, aquele general que a gente sabe muito bem que era um terrorista, tentando ampliar os seus poderes na região. Nesta segunda-feira, o presidente Donald Trump criticou o que chamou de mídia fake news e reiterou que Qasem Soleimani, morto em um ataque americano no Iraque, planejava atacar os Estados Unidos. Augusto, às vezes existem esses acontecimentos distantes e o cidadão comum que acompanha o noticiário político, às vezes até em menor profundidade, não se dá conta da gravidade. A gente precisa trazer aqui uma analogia para dar a dimensão do que significa isso que aconteceu lá. Você imagine que um governo, e eu não estou aqui entrando na questão direita ou esquerda, mas que um governo brasileiro, seja do Lula, da Dilma, do Jair Bolsonaro, do Fernando Henrique, que governou antes do PT, abatesse um avião com maioria de brasileiros a bordo, por confundi-lo com um eventual ataque militar feito por algum país estrangeiro. Você imagina se um governo ou as forças militares brasileiras fizessem isso, e o presidente, no fundo, ele é o chefe das forças armadas, portanto existe uma ligação. Você imagina o escândalo, você imagina o grau de indignação e revolta da população, o quanto de manifestação isso poderia gerar. E ainda mais se fosse em decorrência da morte de um terrorista que atuava dentro do país e fora do país para ampliar os poderes malignos da sua trupe. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo mais ou menos, é claro, guardadas as devidas proporções lá no Irã. É claro que a população iraniana, de bem, honesta, está absolutamente revoltada com a imensa irresponsabilidade homicida, nessa hipótese de ter sido apenas um acidente, apenas aqui, obviamente, entre aspas, porque como alguém pode atirar primeiro, a analogia que o Augusto estava usando, para perguntar depois, e não é nem numa pessoa só, o que já seria gravíssimo, é em 176 pessoas e até 10 crianças, se não me engano a memória agora, o número de crianças que havia dentro daquele avião. Augusto Nunes. Eu repito, os ayatollahs da imprensa brasileira, que enxergam os fatos com um olhar iraniano, esses jornalistas daqui, eles não derramaram uma lágrima pelos 176 mortos que estavam a bordo do avião destruído por um míssil, porque eles choraram todas as lágrimas na morte do terrorista disfarçado de general Cassim Soleimani. É impressionante a insensibilidade desse tipo de imprensa, dessa imprensa convencional, de todos os meios, não é só jornal não, porque eles não conseguem ver a gravidade desse fato, como ressaltou corretamente aqui o Felipe, é gravíssimo. Agora eu imagino que eles não estariam escrevendo, falando, dizendo aí se o avião fosse abatido por um míssil americano. Aí seria o começo da Terceira Guerra Mundial, que os especialistas, que foram tema de um artigo excelente do José Roberto Guzzi, mostrando que a melhor maneira de você não saber o que está acontecendo é ouvir um especialista, entre asso desses que ficam aparecendo, tudo quanto é programa de televisão para falar bobagem. É a guerra, haveria a Terceira Guerra Mundial. O começo dela, o prenúncio dela, teria sido a morte do Soleimani. Não aconteceu a guerra. O Irã teria sido o vitorioso do conflito, porque jogou mísseis na base americana. Não matou ninguém depois da morte do Soleimani, não revide a morte do Soleimani. Agora conseguiu matar inocentes civis que haviam decolado, um avião que havia decolado do aeroporto de Teherã. E se foi, se foi intencional, é coisa de terrorista. Então o governo iraniano é terrorista mesmo. Se não foi intencional, mostra que qualquer pessoa pode morrer ali nos céus do Irã, porque um soldado, sem autorização de ninguém, um militar qualquer, dispara um míssil num voo de carreira, num avião de passageiros. Como é que pode isso acontecer? E como é que pode a imprensa brasileira se portar com essa naturalidade de quem está assistindo a um espetáculo com fogos de artifício? É gravíssimo isso. E os iranianos, que estariam a essa altura, segundo os especialistas, combatendo o grande Satã e Anki no começo da Terceira Guerra Mundial, estão lá pedindo a queda do governo dos ayatollahs. Luciana Verdolim. E é bom a gente lembrar que, num primeiro momento, o Irã deu sinais claros de que iria dificultar as investigações. Disse num primeiro momento que não repassaria as informações da Caixa Preta, que só depois de pressão, inclusive das empresas envolvidas, das companhias, é que o Irã começou a conversar com os governos, principalmente o governo canadense, uma vez que tinham muitos canadenses também dentro do voo. O governo brasileiro está tratando a questão com muito cuidado. Teve aquela nota meio que desastrada no início da semana, que ninguém sabia exatamente o que o governo estava querendo dizer, porque estava dando muito, um aval grande para os Estados Unidos, o que gerou um descontentamento grande da equipe econômica, do Ministério da Agricultura, porque nesse momento, a avaliação que se faz aqui internamente é porque é preciso acompanhar com cuidado e evitar entrar numa briga que não é nossa. A gente tem um bom relacionamento com os empresários iranianos, a gente vende muitos produtos, a balança comercial é favorável, algo em torno de 9 bilhões de reais e até que se saiba exatamente o que vai acontecer, tome pé da situação, é preciso cuidado aí quando se tocar no assunto. O presidente Jair Bolsonaro, que foi aconselhado a tomar cuidado também com as declarações desde o primeiro momento, resolveu a partir de agora não comentar mais a questão, deixar esses questionamentos, possíveis questionamentos ou comentários para a área diplomática e também para a área econômica no que diz respeito ao comércio bilateral.